Fala galera, beleza? Aqui a gente volta com mais um vídeo Hoje galera, eu vou fazer um negócio que eu já devia ter feito há muito tempo nessa Brasília Tem muita gente que não vai gostar, que vai virar a cara, que vai fazer isso Eu também não tô muito feliz, mas é um negócio necessário, é um negócio que tem que fazer, cara, tem que ser feito Eu vou tirar a dupla carburação dessa Brasília, agora, hoje, já, entendeu? Aí você vai falar, como é que você vai tirar? Dois carburador anda mais, tá? Dois carburador é isso, aquilo, tá? Dois carburador, né? Rapaziada, é o seguinte, o es carburador pode ser mesmo que anda mais, tal, tem mais torque, né? É, o carro responde mais rápido, mas quando tá regulado, quando tá bom, cara Aí eu tentei regular isso aqui, já me quebrei a cabeça com esse stress, com esse negócio E não consegui, beleza? Então, o que eu vou tá fazendo? Eu vou tá tirando pra não estressar mais Hoje mesmo eu fui dar uma volta dessa Brasília e fui andar um pouco aqui, cara Quase fiquei na rua com essa coisa aqui, entendeu? O negócio não ia não acelerar, ficava falhando o carro Rapaz, deu uma raiva, bicho Se eu tivesse dinheiro, eu ia chamar do nicho Mas então eu vou tirar esse negócio, vou deixar guardado e deixa pra lá O processo é simples, né? Simples nada, né? Vou ter que tirar aqui os dois carburador E pra tirar, acho que esse acionador aqui, eu vou ter que tirar a capela também, tá? Eu acho que eu vou ter que tirar a capela, entendeu? Então não é tão simples, eu vou ter que tirar a capela Então eu vou tirar a capela, soltar aqui o trador, tirar a capela, tirar esses dois carburador Tirar as valetas, tirar que o negócio passe por trás aí, tirar todo o sistema de acionamento do carburador Aí eu vou deixar tudo tirado, hoje é feriado aqui na minha cidade, né? Hoje é dia 20 de janeiro, feriado aqui E amanhã que não é feriado eu vou trabalhar tudo e eu já vou passar no meu almoço Vou passar lá na AutoPS e vou comprar as juntinhas já pra pôr o carburador simples, tá? Eu tenho aí carburador simples e já tenho os pezinhos, o coletor Eu tenho tudo já pra pôr o carburador simples Eu tava relutando e não pôr, tá? Eu queria muito deixar o original, ficar bonito, você olhar assim, acelerar assim Mas depois de hoje, cara, eu desisti, tá? Eu desisti mesmo Sinto muito quem gosta, eu gostava Mas me estressei de uma maneira, cara, de uma maneira Passei tanta raiva Que, nossa, deu vontade de deslargar o carro na rua, bicho Tanta raiva que eu passei Ninguém merece passar o tanto de raiva que eu passei, entendeu? Aí, essa é a última imagem que vocês estão vendo aí Da Brasília com dois carburadores, beleza? Em breve aí, acho que quando eu voltar Talvez eu voltar já com o take quando já tiver tudo desmontado E depois já quando já tiver tudo montado aqui funcionando, beleza? É nóis, galera Aí, rapaziada Voltei aqui, ó Rapidão, acho que foi 15, 10, 15 minutos Tirei toda a dupla carburação aqui, ó Tudo, 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 tudo tirado Só o motor Se tirar a dupla carburação, tem que tirar tudo, né? Porque passa um cano aqui por trás Tem um acionamento aqui no meio, entendeu? O cabo acelerador eu vou ter que trocar também, ó Porque eu acho que é menor Compre lá um universal Beleza? O cabo acelerador eu acho que é R$13,00 É o mais barato Comprar o cabo acelerador Tem que trocar também esses cabos de vela Já tá tudo ferrado Mas eu não vou trocar agora, não Deixa pra próxima Você tira o alternador, ó E tá aqui dentro da caixa Todo o kit de dupla carburação Guardei tudo, ó Os dois carburadores É uma dupla 32 As molinhas, os acionadores Os pezinhos altos Os filtros Esse cano aqui Tudo, tudo, tudo Tá completo aí Não sei se eu vou vender ainda Ou guardar Eu tô pensando em guardar por enquanto Se as coisas apertarem eu vendo Mas por enquanto já guardaram Aí amanhã como eu disse Hoje é quarta-feira Dia 20 de janeiro de 2021 Amanhã é dia 21 de janeiro Amanhã o comércio que na cidade abre novamente E eu vou tá ali na cidade Então comprar Um kit reparo do carburador simples É, o cabo acelerador E a Vamos ver Aqui, ó Aqui a junta tá boa, cara Tá cajuntando ainda de papel Aqui também, ó Então eu vou comprar só Aquele anelzinho de ferro Dois anelzinhos de ferro A A juntinha E o cabo acelerador Aí eu vou ligar tudo aqui bonitinho Vai bater, vai pegar E eu vou conseguir Curtir esse carro Andar um pouco esse carro Porque eu não consegui ainda Curtir de verdade Vocês já viram Já fiz vídeo andando Tudo demais é horrível, cara Toda vez que eu vou andar com essa Brasila Ela fica Pipocando Parecendo uma jamanta Ah, eu cansei, cara A parte de ignição não é Porque era platinado fazia isso Coloquei ignição Continua fazendo isso A ignição diminuiu, mas continua Então agora é a hora que eu pôr A caburação simples Aqui no meio bonitinho Nossa, vocês vão ver Vai dormir Vou providenciar um filtro Tem que ser um filtro baixo Porque senão a tampa da Brasília pega É diferente do Fusca e da Kombi Então vou ver se eu compro aqui Esse filtro de papel no Mercado Livre Tá? Esse filtro lavável Pequenininho Vai bem no centro aqui Bonitinho Beleza? É, por enquanto é isso aí, galera Tudo certo Tudo resolvido Acabou minha dor de cabeça Tirei isso aqui Já era Agora eu posso Curtir o carro de verdade, né? Nem minha mãe tava conseguindo Usar esse carro, cara Porque com esse carburador aqui Como é que eu vou confiar Entregar esse carro aqui Pra minha mãe, né? Tudo falhando Tudo bagaçado assim Ela até falou Ela falou Ah, não vou dar com seu cabrazeiro não Porque tá ruim, né? O carburador Tá falhando Tá pipocando Vai que fica na rua aí comigo Falei, ah, tá certo Agora vai poder andar Entendeu? Por causa disso que eu tô fazendo Tirei essa dupla carburação Por causa de praticidade Não é economia nem nada Porque ela era bem econômica Na dupla carburação Mas é por causa da praticidade mesmo, tá? Porque Nossa, tava horrível Não acertava a regulagem Acertava um, desregulava o outro Aí virou o trem Agora o carburador não é simples não Só que ó Bram, 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 bram Bateu, pegou Beleza, galera? É isso aí, então É... Eu já volto aí com o vídeo, tá? É... Pra vocês vai passar Um segundo, um milissegundo Pra mim vai passar um dia 24 horas Beleza? É nóis Aí galera, voltei Como eu disse pra vocês Passaram um milissegundo Um nanosegundo Pra mim se passou um dia inteiro já Hoje já é dia 21 de janeiro de 2021 Trabalhei o dia inteiro aí É... Agora já tá de noite aí, ó E tô aqui Pendente E vamos lá É... Passei na auto-peça hoje Comprei as peças que eu falei, ó Esse aqui Os dois anelzinhos de vedação Aqui do coletor de admissão Eles vão aqui Nessa boquinha aqui, ó Vai um aqui Vai outro lá O coletor já tá no lugar aqui Pra mim ver a posição certinho Tudo bonitinho E o cabo acelerador Que muda também, né? O da dupla carburação Ele é menor, né? Eu... Ele não dá, ó Olha onde ele morre, ó O caburador O outro vem aqui, ó O da dupla morre aqui, entendeu? Então Se eu já sabia também Comprei um cabo Aí universal Que fala, ó De Volkswagen Então ele serve Qualquer Volkswagen Ele vem, acho que tem 4 metros de tamanho 4,5 Vamos ver se aqui fala Comprimento, ó 3,80 Tem 3,80 de comprimento Então é bem grande, né? É quase o tamanho do carro O carro inteiro Acho que tem 4 metros Ele é quase o tamanho do carro, então Aí você regula Na onde você quer aqui E deixa ele o tamanho exato Que você quer usar, beleza? Já usei um deles Na Kombi uma vez E é bom essa marca aí, tá? Na Kombi durou bem Bom Sem malilongas Vamos lá então, beleza, galera? Por hoje eu já vou instalar Mesmo isso aqui Já vou finalizar, tá? Daqui a pouco Vocês já vão ver o carro Funcionando aí Ok? Acho que vai dar mais trabalho Vai se trocar o cabo aí Do acelerador Que ele passa por baixo Por dentro do túnel aí Tudo, entendeu? Ele tem que soltar na frente E tal Se tá de noite, né? Mas isso é de boa também Isso é o de menos Então vamos lá Sem malilongas Eu vou continuar aqui Na minha tarefa E já volto Fala, galera Voltei aqui, rapaziada Agora já deve ser Uns nove e meia Nove horas da noite Finalizei aqui A instalação Da carburação simples Na Brasília É... Não mostrei passo a passo Porque não tem segredo, tá? Você tira uma Põe a outra Coloquei aqui Os pezinhos baixos Carburadorzinho aqui, ó Revisadinho Eu acho que é, né? Peguei no pé O velho também Carburadorzinho Peguei tudo esse kit No ferro velho, né? O coletor de admissão Pá simples Os pezinhos, entendeu? Aí troquei tudo Coloquei as dudas Juntinha nova Tudo certinho Carburador aqui Já olhei os rícolas dele Tá certinho Injetor Tudo bonitinho no lugar Então agora é testar Troquei a mangueira Vamos lá Ficou diferente, né? Fica mais... Sei lá Fica mais sequinho o motor, né? Mas ficava os dois Filtrão aqui Ficava mais limpo aqui no meio, né? Agora virou uma embaraceira de fio aqui, ó Que nem eu entendo Mas o que que tem aqui, cara? Tem tanto fio aqui Que virou uma... Nossa Uma bagunça Bom, eu vou... É... Tentar dar partida agora E ver o que vai acontecer, beleza? Tentar dar partida agora Vamos lá. 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 O coletor está gelando. Vamos lá. 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 Volkswagen aí e quer curtir de boa, não quer ficar postando racha, nem corrida, nem andando aqui nem louco, põe um carburador, você vai ter economia e menos dor de cabeça, porque um carburador só raramente vai dar problema, entendeu? Ele dá, não vou falar que não dá, porque dá, mas é bem menos que dois, você consegue regular ele bem mais fácil do que dois. Dois tem que ter aparelho, entendimento e um monte de coisa, e muita disposição. Aqui, ó, aqui no pezinho do carburador, medir o alicate aqui onde pode estravar a boinha aqui, aqui vai uma esferinha, ela tinha travado e não tava injetando gasolina, e o pininho aqui tava pra dentro, não tinha como puxar ele pra sair a bolinha, então eu falei, ó, ou esse carburador vai voltar, ou eu vou quebrar ele, e ele decidiu voltar. Coloquei o cabo de acelerador universal, montei ele com bastante graxa, o pedal já ficou bem mais macio, bem mais de boa, beleza? Ah, vou funcionar aqui pra vocês verem, beleza? Pra finalizar. Então é isso aí, galera, não me julguem, tá? Eu vou deixar guardado aí a dupla carburação, porque é original da Brasília, né, tem tudo guardado, tá? Tirei mesmo por necessidade, não foi por por nada mais aí, tá? Então, não me crucifiquem por ter tirado a dupla carburação e ter colocado um carburador. Ah, hoje já andei um monte com a Brasília, mano. Ela tá fria, ela tava parada, tava parada o dia inteiro aí, ó. Já pegou, sem acelerar. Tá aí, rapaziada. Ó a marcha lenta, dormiu. De marcha lenta bonita, cara. Você viu, bate e pega, mano. Cara, esse aqui que me deixou louco, mano. É muita tentação. Um carburador é muito bom, cara. Sempre usei no Fusca, na Kombi, né? A Brasília tava relutando porque era o original dela, mas, infelizmente, tem hora que você tem que ver. Você quer o carro original ou você quer o carro funcional? Eu queria o carro funcional, pra andar, pra curtir, pra viajar. Então, passei com o carburador. Não me arrependo. Filha, né, galera? Também gostei. É isso aí, então, rapaziada. Vou parar aqui o vídeo, porque ontem à noite eu já fiz muito barulho, e a gente já tá louco comigo. Bom, galera, é isso aí, então. Beleza? Esse foi um vídeo aí, não tutorial nem nada. Foi pra mostrar uma tiração de dupla carburação pra um carburador. Geralmente, vocês veem o pessoal aí no YouTube tirando um carburador e colocando dois. Mas hoje é o contrário, beleza? É isso aí, então, galera. Não me julguem, não me levem a mal. Tirei a dupla carburação por necessidade mesmo, por confiança e melhor uso do veículo, beleza? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, seu favorito. Se inscreva-se no canal, se você não é inscrito ainda, para mais atualizações. E em breve voltamos com mais conteúdo no canal. Beleza, galera? Aquele abraço é nóis. Tchau.